Comissão Nacional Eleição CNE coordena a Polícia Nacional Timor-Leste a prevenir crime eleitoral durante a campanha na eleição presidencial tinané. Vice-presidente CNE Domingos Barreto marca a presença e o workshop na segunda fase que realizou o Cipentel e o Salão Mubararum, Timor Plaza, de terça-feira, Lourença Nulores, em fulano fevereiro tinané. O objetivo é preparar a luta em coordenação entre a Comissão Nacional Eleição, Polícia Nacional Timor-Leste, Liliu, Penteel, Sira e o município Sanulores, em Rua, Nó Raiwa. Vice-presidente CNE Domingos Barreto e a minha intervenção explica crime eleitoral macaneçam crime e da nebeha querecona e a lei Código Penal. O seu artigo atos rua roa nulores sencia, to atos rua hat nulores sencia. Nebe se irregula e masira nebeha cara que impede e maseluc no sira nebe lá e a cartão la beletir eleição. Níamos dejan e halorontolu fulano março tamo na campanha candidato presidente república. Si renebeha admitido ou na hudicom corei e a eleição presidencial tinarihunrua roa nulores sen rua. crime eleitoral, né, e nebeha regula aqui, tem o Código Penal, o seu artigo 229 do 242. E haneba regula o rudo que se ha haloc em a sebe, se manda impede ema, em a sema lá e a cartão, em a sema lá e a cartão, em a sema lá e a vota da rua, em a sema lá e impede falem em aseluc la beletir, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL